Juntos em Brasília, bora porque eu tenho mais e o prêmio de 5 mil reais da Castelo Forte, que é parceira aqui da nossa Record, foi entregue a vencedora do último Record TV na Cidades. Cara, ela ganhou o prêmio aí no sábado, foi no Paranoá, veja aí ó. Na última edição do Record TV na Cidades, aqui no Paranoá, a vencedora do prêmio de até 5 mil reais em compras da Castelo Forte foi a Jéssica Freitas. Vamos lembrar como foi? Vai! Rodou devagarzinho, rodou devagarzinho, o Castelo Forte! Pois é, e hoje eu vim até a casa da Jéssica, primeiro para conhecer um pouquinho da história de vida dela e depois para levá-la às compras. Mas isso ainda é surpresa, primeiro vamos lá conhecer a casa dela. Jéssica, como é? Essa então é a sua casinha? Essa é a minha humilde casinha, aqui é onde é a cozinha, aí mais à frente a gente tem um quarto, aí logo adiante tem o banheiro. Casa pequenininha, mora você, mora eu, meu filho e meu esposo. E aí quando você ganhou o prêmio, na última edição do Record TV na Cidades, você ganhou um prêmio de até 5 mil reais em compras. O que você gostaria de fazer com esse dinheiro? Mãe, primeiramente eu vou rebocar, comprar uma cerâmica para arrumar, dar uma arrumadinha no banheiro. Aqui na cozinha o que você gostaria de fazer? Aqui, primeiramente eu vou mudar a minha pia. É? Por que você não gosta dessa? Não, porque eu quero aquela que tem um balcãozinho embaixo. No meu quarto eu estarei rebocando ele, também colocando cerâmica nele. Aí depois, quando eu rebocar ele, botar cerâmica, eu vou arrumar o meu banheiro. Bom, agora a gente está aqui no seu banheiro. Jéssica, e aqui o que você gostaria de mudar? Eu gostaria de mudar, primeiramente, a minha pia. Botar aqui, né? Porque essa é uma maior. É, eu quero uma maior com suporte embaixo. E aqui eu gostaria de ter um espelho. Organizar aqui em cima também, terminar de fazer o repouco, que eu não tive condição de terminar. Quando chove também, quando chove também mole, mano. Já que ela parte ali todinha, ó. Mole todinha. A gente tem que afastar tudo. Você já queria, já sonhava há muito tempo? Meu anjo, já sonhava há muito tempo. Tanto é que quando teve esse Record na Cidades, eu fiquei muito interessada em participar. Aí quando falaram, vai ter no Paraná, eu não. Essa vez eu vou tentar. Aí eu tive um sonho, que eu estava rodando a roleta. Eu falei, não, se Deus me mostrou esse sonho, não é em vão. Aí eu saí daqui, sete e meia da manhã, com meu filho no colo, na chuva, e fui para lá tentar a sorte. Sentia que era o seu dia de sorte? Sentia que era o meu dia de sorte. Coisa boa. E quando você ganhou, felicidade não? Ai, a felicidade foi enorme. Tanto é que eu não acreditei assim na hora. Então agora vamos deixar de papo, que a gente já conversou demais. E vamos às compras finalmente? Às compras. Jéssica, estamos chegando aqui na loja. Seja bem-vinda a Castelo Forte de Vicente Pires. Você que está aqui acompanhada da sua cunhada hoje, que vai ajudar nas compras, né? E aí você é bem organizada. Inclusive, a Jéssica, gente, ela fez uma listinha com tudo que você deseja de comprar, né? Então tem aqui churrasqueira, forma, liquidificador, kit de panela, talheres. É, tem meu cimento. Principalmente a minha cerâmica da casa. Isso é o principal, né? Isso é o principal. Isso não pode faltar. Então você vai comprar, tá? Te garanto. Vamos lá então? Vou te apresentar o gerente da loja. Vou entrar aqui. E a Leandro, que presentão que vocês estão dando, né? Hoje pra Jéssica, que foi a sortuda aí, ela vai poder escolher o que ela quiser. Hoje a loja está aberta pra ela. Pode escolher tudo, encher o carrinho e vamos lá. Hoje a loja é sua, tá bom? A Jéssica tem de tudo aqui, né? Porque ela quer reformar a casa por completo. Quer reformar a casa por completo? Basta vir na Castelo Forte e encontra de tudo, é isso? Se quiser construir, tem tudo aqui. Se quiser reformar, tem aqui também. Piso, revestimentos, tintas, cimento. Do básico é o acabamento mesmo. Tudo ela encontra aqui, qualidade e preço ela tem aqui. Vamos lá então? Jéssica, eu tô vendo aqui que o carrinho tá cheio. Tá pegando tudo que tem direito. Tô pegando tudo que eu tenho direito, tudo que eu sempre quis ter na minha casa. Fala pra mim, então, o que você escolheu hoje? Tô vendo que você escolheu muita coisa pro banheiro, né? É, eu escolhi muita coisa pro meu banheiro, principalmente um chuveiro novo. Chuveiro novo. Tem algumas coisas aqui pra pia, né? Órios pra minha pia nova também. Eu peguei umas tintas também pra minha casa. O que mais? Peguei várias coisas, sim, que posso estar realizando meu grande sonho nesse momento. Tá muito feliz, né? Pra dar pra ver no seu rumo. Feliz. Muito mesmo. E esse aqui é só o primeiro carrinho. Agora você vai pro segundo, é isso? Bora pro segundo, bora encher esse carrinho e torrar os 5 mil. Bom, a Jéssica tá aqui feliz da vida porque, claro, ela conseguiu encher três carrinhos. Jéssica, comprou tudo que queria. Comprei tudo que queria e muito mais. Surpreendeu a loja. Me surpreendeu bastante. Helena, esse é o diferencial de vocês, né? Vocês não têm só materiais para a construção ou reforma de uma casa. Inclusive, surpreendeu a própria Jéssica. Pois é, a gente tá aqui pra ajudar o consumidor, o dono de casa, todas as partes da casa dela. Tanto pra construir, reformar e decorar também. E sempre um bom atendimento aqui com a gente. Jéssica, por exemplo, nunca imaginou que fosse também decorar a casa. Tá saindo aqui cheio de coisa pra decorar. É, tá saindo aqui com bastante coisa. Carrinhos lotados. Estão felizes. Estou satisfeita. Realizou o sonho da sua vida de ter a sua casa reformada, linda, maravilhosa? Ela tem o sonho. Cara, fico feliz, sabe? Você vê no rostinho dela ali, você vê no sorriso dela ali o tanto que valeu a pena. Minha querida, um beijo grande pra você. Que Deus continue a te abençoar, tá bom?